Aquela cabocla da boca rasgada Da cara pintada com o grão do urucum Aquela diaba do beiço vermelho Que mostra o joelho puxando o debrum Aquela cabocla do corpo caboclo Da casca do coco dente de marfim Aquela danada descalça na terra Provoca uma guerra por dentro de mim Aquela morena que roda o coreto Que tem olho preto que dança o lundum Aquela bichinha que cai no requebro Cabelo mais negro que a asa do anum Aquela morena de peito em pinote Que pula o decote do branco murim Aquela de anha parece um morcego Metir o sossego na noite sem fim Aquela nativa amiga dos bichos Também tem caprichos como qualquer um Aquela indiazinha cunhã de uma figa Adora a cantiga que tem maticum Por isso é que eu canto Cabocla morena Na noite serena bebendo cauim Um dia eu te atraio e faço contigo Um bigo, com bigo, nosso curumim T Eu tenho certeza Chegando o 401x Música Aquela nativa amiga dos bichos Também tem caprichos como qualquer um Aquela indiazinha cunhã de uma figa Adora a cantiga que tem baticum Por isso é que eu canto cabocla morena Na noite serena bebendo caoim Um dia eu te atraio e faço contigo Comigo, comigo nosso curumim Um dia eu te atraio e faço contigo Comigo, comigo nosso curumim Música 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 Música